Bom, galera, e de acordo com informações descobertas pelo LinkedIn, o estúdio que fez o Gotham Knights está desenvolvendo mais um jogo da DC, tá? Vamos lá. Atualmente, informações descobertas no LinkedIn apontam para a procura de um produtor sênior... Deus do céu, quanto anúncio, puta que pariu! Os anúncios ficam brotando na tela e o texto fica mudando de lugar, que caralho! Atualmente, informações descobertas no LinkedIn apontam para procurar um produtor sênior para a equipe de desenvolvimento que vai ajudar a produtora a desenvolver um novo jogo AAA... Inserido no universo da DC Comics, por enquanto, o nome da propriedade não foi revelado ainda. A procura de um novo produtor revela as responsabilidades que as pessoas têm de assumir o cargo, mas entre os termos gerais e esperados, refere a alguns detalhes importantes. Uma experiência de pelo menos 10 anos como produtor ou gestor de projetos, pelo menos dois títulos AAA produzidos e lançados, conhecimento de várias fases de desenvolvimento de jogos e ainda uma forte capacidade para se adaptar às diversas situações que vão surgir, tá? Então, assim, a gente meio que, né, tem aí, né, uma suposta confirmação de que eles estariam trabalhando no próximo jogo da DC. Aí eu ia falar, pô, mas beleza, foi a galera que fez o Gotham Knights, e aí? Galera, Gotham Knights é um jogo medíocre, tá? Mas ele é um jogo medíocre não porque é mal feito, mas por escolhas, tá? Por escolhas ruins do estúdio em como contar a história, como desenvolver personagens, como fazer missões. É uma questão de escolhas. O nível técnico do jogo é bom. Os gráficos são bons, o mundo aberto é bom. É melhor do que os Batman Darks Edge? Não! Mas tem um nível de qualidade bom, tá? Se for ver, tecnicamente falando. Então, tendo uma boa história, tendo tempo para fazer, né, tendo bom desenvolvimento de gente que saiba fazer isso, eu acho que esse estúdio pode entregar um bom jogo. Vamos ver que, né, franquia da DC vai ser esse que eles vão, né, abordar.